Fala galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez galera, voltamos com Blooms, eu prometi lá no grupo do Telegram, Telegram, que eu faria esse vídeo e aqui estamos irmãos, vamos nessa. Cara, eu vou jogar em qual mapa? Vou jogar no, pode ser aqui toco da árvore ou é toco da árvore? Toco de árvore? Médio, aqui a gente já fez tudo, a gente não fez reverso, vamos fazer reverso, eu estou jogando aqui com a salda e a salda, cara, vocês estão ligados como é que ela funciona, né? Reverso? Cara, eu confesso que a salda é muito bruta, velho, eu sei que ela funciona muito bem, eu sei que ela vai arrebentar todo mundo, então não sei se faz sentido que esses caras vão sair por ali, né? Caracas, mano, eu tenho isso aqui no reverso aqui, me parece tudo tão confuso, esses caras vão passar aqui duas vezes e é aqui que eu vou pegar esses malandrões, galera, vou colocar esse cara aqui também e aí a gente... Ah, cara, eu acho que isso aqui pode combar muito, muito melhor, rapaziada, e let's go, velho, e aí a gente vai fazer a boa, galera, antes da gente iniciar de fato aqui o vídeo, por favor, não se esquece, tá? Likezinho ajuda demais a divulgação do vídeo do canal, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui também, ativa o sininho, que isso é importantíssimo, e o YouTube vive mexendo o saco falando que a galera não ativa o sino aqui no canal, então ativa o sininho que você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal, belezinha? Outro detalhe importante também, se você é mais velho aqui no canal, verifica a possibilidade de ser um membro, precisamos a partir de 2,99, esse mês vai rolar um sorteiozinho, vou verificar um prêmiozinho pra vocês, se não rolar um prêmiozinho eu mando um pix humilde aí pra todo mundo, e aí a gente faz a festa, demorou? Cara, aqui nós temos 60 rodadas somente, que é uma parada bacana, né? Com a salda, hum, eu acho que eu vou de zona das taxinhas aqui embaixo, né? Na verdade, eu vou pegar um sobrecarga aqui, eu já acho que é interessante o suficiente. Então ainda mais taxinhas, eu posso colocar um alcance um pouquinho maior, apesar de que não faz tanto sentido assim, né? Talvez seja mais interessante a gente colocar uns disparos mais rápidos, e depois disparo ainda mais rápido, vamos juntar essa grana. É muito pouquinho, né, velho? 285? Bem de boa, galera, bem de boa, de verdade. Cara, a música do Blumz, o jogo é muito sensacional, né? Não sei se vocês têm o hábito de jogar esse jogo aqui, mas ele é um jogo extremamente relaxante, eu recomendo fortemente que você perca algum tempo dentro dele, tá? Tenho certeza que o desafio que ele vai te proporcionar, ele pode ser um desafio bem interessante, um desafio inclusive que você não estava esperando. Os mapas que são iniciantes, intermediários, normais, hard, beleza, eles são bacanas demais, você joga e se dá muito bem. Mas os mapas experts, eles te trazem um desafio que é, cara, absurdo, assim. Os modos mais simples, eles já são extremamente complexos, e os modos mais complexos são mais difíceis ainda, então... É bem difícil, cara, bem difícil de verdade, galera. Cara, eu tô pensando aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma Vila Macaco, tá? Vamos juntar essa grana. Beleza, galera, Vila Macaco, ela já tá disponível aqui pra gente, eu vou colocar ela... Aqui, porque eu consigo bufar esse cara aqui em cima, né, com a Vila Macaco. Agora a gente vai juntar grana pra Raio Maior e Tambores da Selva, tá? Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, por sorte a salda, ela faz a boa ali nos... Nos blooms diferenciados, né, porque senão eu tava extremamente rodado. Galera, pensando nisso, eu vou juntar grana aqui, na verdade, é pro scanner radar, velho. Porque agora, beleza, esses caras já conseguem visualizar tudo, e aí eu vou precisar... Uh, olha lá, mano. Olha esse safadinho de gelo ali quebrando a minha perna, né? Pra rodada 28 eu vou precisar desse maninho aqui, hein, galera? Eu definitivamente vou precisar desse maninho aqui. Inclusive, eu posso colocar ele aqui que ele vai conseguir bufar todo mundo, tá? Então aqui o que a gente vai querer? Poções maiores, mistura ácida. A partir de agora eu já tô tranquilo, tá? Porque eu sei que os meus brothers aqui, eles vão derreter qualquer tipo de bloom, então já tá bacana. O ideal mesmo, bacana mesmo. Seria a agência de inteligência símia. Essa aqui é diferenciada, mas por enquanto não vai rolar. Vamos juntar a grana aqui pra tambores da selva. Beleza, galera, a gente tem tambores da selva aqui agora. As coisas começam a melhorar pro nosso lado, tá? Se eu mandar um sobrecarga aqui, definitivamente, a gente já vai tá super, super, super bem. O caminho que eu vou fazer aqui com o alquimista, obviamente, vai ser estimulante mais poderoso, né? E eu quero colocar também poções da podridão, beleza? Acho que eu, Elismar, acredito, acho que funciona muito bem quando é dessa maneira. E assim eu o farei. Poção Berserker, que é bacana também. Mistura especial da dano, alcance, velocidade e ataque extra aos macacos e dura mais. Cê é louco, o cara é o bichão mesmo, hein, velho? O cara é o diferenciadíssimo mesmo. Cara, agora a rodada que pega aqui pra gente vai ser a rodada 40. Vamos ver se eu vou sobreviver, let's go. Vamos ver se eu vou sobreviver, let's go. Galera, maravilha. O negócio aqui agora é o seguinte, velho. Eu vou colocar esse macacoide aqui. Eu acredito que ele vai me ajudar bastante, tá? O caminho que eu quero fazer aqui, todos os caminhos aqui, eles são muito bons, tá? Mas o Prensa Moab, especificamente falando, ele vai me dar um sustento absurdo aqui contra as Moabes. E é ele que eu vou tá buscando, beleza? Eu vou em disparos mais rápidos. Maravilha, então a Moab, ela apareceu aqui. Esse cara já vai dar aquela macetada na cabeça. Estipulantes mais poderosos. Vamos lá, Moab. Olha esse Prensa Moab, que coisa ridícula, cara. Maravilha, velho. Não passou nada. Muito, muito forte isso aqui, irmão. Cê tá maluco? Ácido mais forte, poção da podridão também. E agora sim a gente pode juntar a grana aqui pro nosso sobrecarga. 3k de gold chega rapidinho. Maravilha, boys. Sobrecarga já tá posta aqui também. Cara, as coisas começam a melhorar consideravelmente aqui pro nosso lado, tá? Essa região aqui, ela já é uma região que tá super forte, assim. Então a gente pode ficar bem tranquilo e já pode começar a equipar os próximos macacos que a gente vai se dar, vai se dar muito bem. Inclusive essa estratégia aqui, principalmente com esse macaco, macaco bumerangue, né? Com esse caminhão aqui de Prensa Moab, eu acho que funciona muito bem. Combinado aqui com a salda. Ou saúda, na verdade é salda, né? Combinado aqui com a salda. Cara, a salda, ela picota tudo. Nossa, é estranho falar isso, né? Picota tudo. A salda, então, ela picota tudo e picota muito bem, velho. Recomendo fortemente que vocês utilizem aí esse bonecão. Porque ele é muito doido mesmo, velho. Muito doido de verdade. Eu posso colocar aqui pra me ajudar, galera? Uma cacaralho, tá? Eu acho que ele vai funcionar muito bem. Inclusive eu posso colocar ele aqui em cima. Aqui ele já pega os dois buffs, maravilha. Eu vou de magia teleguiada, estouro arcano, maestria arcana. E eu quero lançar arcana também, tá? Cara, magia, tem que ser bacana, mas o segundo caminhão aqui não faz sentido nenhum. Então vou de bola de fogo e muralhas de chama. O que pode ser mais interessante. Beleza, 10 e 900. Vamos juntar essa grana. Beleza, boys. Temos aqui a grana agora, mano. E esse macaquinho aqui, ele foi bufado, velho. O macaco mago, ele tá muito, muito forte, tá? Ele agora, ele tá tentando colocar os foguinhos aqui, cara, no local que faz sentido. Então melhorou bastante. Porque antigamente ele colocava aqui, colocava aqui desse outro lado também, cara. Não fazia sentido nenhum, irmão. Dava vontade de chorar. E agora isso não acontece mais, o que é sensacional, tá? Se a gente quiser um daninho extra, galera, o que a gente pode fazer? Posso colocar esse cara aqui? Aqui ele pega bastante ali do caminho já, né? Interessante. Posso colocar esse malandrão aqui, mas sinceramente eu não sei se vai valer tanto assim a pena. Também eu acho que também não é um bom custo. Aqui pode ser um bom custo-benefício, mas sinceramente eu não sei se eu tô sentindo vantagem. Não sei se eu tô me sentindo confortável de estar colocando o macaco alquimista pra bufar esse cara. Não faz muito sentido. Beleza, vamos nessa. Então aqui a gente quer muito mais dardos. Caça e Operação Tempestade de Dardos, que é simplesmente absurdo, tá? Vamos de caminho centrado aqui também. Ele fica bem no meio da tela e, cara, simplesmente destrói. Ele funciona muito bem. E é isso aí. O trote é que o Rasga Céus é 40 pila nesse modo aqui, né, velho? No modo hard ele é ainda mais caro. Mas eu acho que ainda assim ele segura muito bem. Cara, a gente pode colocar agência de inteligência simia aqui também. Todo mundo explode tudo, tá? É bem tranquilo e funciona muito bem. Recomendo fortemente que a gente sempre tenha isso aqui. Funcionaria também estar o caminho aqui de cima. Porque a gente tem bons macacos primários aqui, né? Então o macaco bumerangue mais o cospetachinha. Mas por enquanto, por enquanto, tá susto na montanha russa, irmão. Bem de boa na lagoa. Vamos ver como que a gente vai se portar na rodada 60 aqui agora. Rodadinha 60. Vem um cara ali que é um pouquinho mais complicado. Dá pra gente utilizar esse poder aqui, mas sinceramente ele não impacta tanto, né? E esse, cara, a Operação Tempestade é muito forte, né, velho? Ele tem mísseis anti-moabe que funcionam muito bem. Galera, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Likezinho ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. Por favor, faça, tá? Peço também que você se inscreva e a gente se encontra no próximo vídeo. Galera, vamos ver se o feedback for bom. Se vocês mandarem ver no like, eu trago mais vídeos de bruns. Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto